Bom, você sabia que a obesidade pode afetar os resultados do PSA e dificultar o diagnóstico do câncer de próstata? Exatamente isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Bom, primeiramente, agradecer aqui a audiência de todos. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, urologista aqui em São Paulo e diretor da Clínica Uruonco, coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também aqui em São Paulo. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão muito importante, que é a obesidade e a relação com as concentrações do PSA no sangue, algo que pode ter um impacto significativo nos diagnósticos do câncer de próstata e da hiperplasia benigna também da próstata. Estudos mostram que o índice de massa corporal, que é o IMC, ele está inversamente relacionado com as concentrações do PSA no sangue. Em outras palavras, quanto maior o grau de obesidade de um homem, menor costuma ser o valor do PSA proporcional e ajustado pelo peso dele. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado de hemodiluição, que uma vez que as pessoas acima do peso, elas têm uma tendência maior para a retenção de líquidos corporais. Isso é crucial para nós entendermos por que nos homens com sobrepeso ou com a obesidade, os resultados do PSA podem subestimar o risco real de ter um câncer de próstata ou a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento benigno da próstata muito comum em nós homens. Portanto, os ajustes adequados, eles devem ser feitos de uma forma, nós temos uma real estimativa precisa para cada paciente. Alguns estudos sugerem que essa concentração do PSA em homens com sobrepeso, ela deve ser aumentada e corrigida em até 3,5%. Já para aqueles homens obesos, a correção deve ser de até 13%. Um outro ponto importante indica que a obesidade também está associada ao maior risco da hiperplasia benigna da próstata, devido ao aumento da inflamação provocada pela síndrome metabólica, que é um estado de inflamação crônica do corpo provocado pelo sedentarismo, estresse, altos níveis do hormônio chamado cortisol. E como frequentemente a hiperplasia da próstata coexiste com o excesso de peso, o fenômeno de hemodiluição é ainda mais presente e dificultam a interpretação do PSA em situações como essas. E o urologista tem que ajustar esses níveis do PSA para cada paciente de forma a encontrar quem está realmente alterado e quem de fato tem o risco, um baixo risco de ter câncer de próstata. Em resumo, entender a relação entre a obesidade e o PSA é essencial para melhorar essa precisão do diagnóstico e da hiperplasia benigna e do câncer de próstata. Todo urologista está habilitado para fazer esse tipo de ajuste com base no seu peso, permitindo resultados clínicos mais precisos para homens de diferentes categorias de peso. Eu realmente espero que essas informações tenham sido úteis para que nós possamos juntos buscar maneiras de promover a saúde e o bem-estar de todos nós homens. Lembre-se de sempre consultar um profissional de saúde qualificado, um urologista, para ter informações mais personalizadas. Obrigado por me acompanharem e caso você tenha gostado do conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal ou então acesse o nosso site que é o www.clinicauruonco.com.br Até o próximo vídeo!